Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E cara, eu vou contar um negócio. Quando o time joga muito mal, é muito difícil você produzir vídeo no dia seguinte, porque, enfim, tem pouca coisa pra destacar, pouca coisa pra ressaltar, pouca coisa pra analisar. Mas quando o time joga muito bem, você tem um excesso de pautas que às vezes você não consegue deixar tudo junto de uma mesma maneira ou abordar todos os assuntos possíveis. Por exemplo, ontem, partidaça do Aguilar. Poderia fazer tranquilamente um vídeo sobre o Aguilar. Boa partida do Nicolas, partidaça do Kelvin, o Alvarado se mostrando um jogador que cada vez mais faz sentido o Atlético adquirir os direitos. E no final das contas eu fico pensando, cara, qual jogador eu destaco? Qual atuação eu não destaco? Só que eu acho que por toda a influência que ele teve no jogo, o que é ser um jogador influente na partida? É participar de mais momentos do jogo, assim. É o cara que ajuda nas três fases, que a gente costuma sempre destacar. Defendendo, e não se defende só lá atrás. A gente pode defender na entrada da área adversária, criando ou aparecendo pra dialogar, e principalmente atacando. E o Fernando Canezinho foi esse jogador. O jogador que apareceu nas três fases do jogo, foi importante vencendo duelos, sofrendo faltas, disputando a bola. É um jogador assim, cara, que eu acho que na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, eu já tinha deixado claro como ele é importante. Não vai ser o cara do grande lance, apesar de ter feito uma bicicleta absurda. Mas é o cara também de, porra, dar seguimento ao jogo. Com o Canezinho em campo, a gente tem mais fluidez na partida. As coisas acontecem de maneira mais simples, porque ele é um jogador muito simples. O Canezinho não precisa fazer algo fantástico pra ser efetivo no seu jogo. O Canezinho é um jogador que vem de uma bagagem diferente. Eu já fiz vídeos destacando isso aqui, mas, cara, leitura de movimentação, leitura de passe do Canezinho, é algo muito absurdo, pô. Ele é moldado pelo futebol europeu. Não tô falando que o futebol europeu é melhor que o futebol brasileiro, ou vice-versa. Mas tô falando que é uma visão diferente. O jogador na Europa é construído pro coletivo. Ele é moldado pro coletivo. Se o cara não for coletivo na Europa, a gente tá falando dos principais destaques individuais. Se a gente pegar os finalistas da Liga dos Campeões nesse momento, quem são os destaques? De Bruyne, Foden, Marês, Bernardo Silva. Jogadores que trocam muito entre si. Trocam muito de posição, trocam muitos passes, trocam muito futebol entre si, sabe? O Chelsea é a mesma coisa. Não tem um grande destaque individual. Tem um Jorginho muito bem, um Kantê muito bem. E ter esse jogador voluntarioso que participa e ajuda bastante, eu acho que é um ponto muito positivo pro Atlético. Obviamente você tem jogadores que acabam tendo mais destaque por individualidade. O Vitinho ontem se destacou mais por individualidade. Na equipe titular você tem o Nicão, você tem o próprio Carlos Eduardo, você tem o Abner, o próprio Kelvin. São jogadores assim que trazem um toque próprio pro jogo que é muito legal. Mas até mesmo pra esses jogadores trazerem esse toque próprio, essa questão autoral pro jogo, eu acho que o Canezinho é um cara que dá muito suporte. Então vou destacar a atuação dele de alguma maneira. Foi quase o craque do jogo, não foi porque o Vitinho realmente decidiu e merecia ser considerado o destaque da partida, mas vou trazer três pontos pra mostrar a importância do Canezinho. Beleza? Nas três fases do jogo, como ele foi influente, como ele ajudou, como ele é participativo, como a bola naturalmente passa muito pelo Fernando. Se ele não jogar aberto, se ele jogar no meio campo, ele jogou boa parte da temporada passada jogando aberto. Se ele vier mais pro meio campo, a bola naturalmente vai passar mais por ele. Isso quem tem a ganhar. O futebol do Canezinho e o Atlético. Mas vamos ao ponto de número 3, que é a questão da criação. O Canezinho ontem não criou nenhuma grande oportunidade, mas como eu falei, vou mostrar prints agora, o Canezinho traz mais fluidez pro jogo. Ele é um jogador que tem um índice de erro médio, erra às vezes porque tenta coisas mais ousadas, mas quando ele tenta um jogo mais de aproximação, um jogo mais apoiado, ele costuma acertar. E ontem tiveram momentos que o Canezinho, como vocês vão ver agora, ajudou da saída de bola, da saída de bola, o Atlético em alguns momentos sofreu com o avanço de linhas do Curitiba e precisava que os jogadores voltassem pra ajudar. Então, após a saída do Denner, nomei o campo Canezinho, foi esse cara da recepção. Em vários momentos estava auxiliando o Zé, estava auxiliando o Aguilar, estava auxiliando o Alvarado nessa saída de bola. Então, ponto importante pro Fernando. Mas também auxiliando no campo de ataque. Esse print que eu vou mostrar agora também, é um print muito significativo, porque, na teoria, nem era pro Canezinho estar ali. Mas, trazendo tanta movimentação, trazendo tanta ajuda, trazendo tanto auxílio e capacidade de diálogo pro jogo, ele foi uma opção pro Kelvin na entrada da área. O posicionamento do Canezinho no segundo tempo era pra ser quase um volante, um receptor de bolas ali da defesa e ficar na base da jogada. Não estar de maneira tão aguda. Mas é um cara que se doa tanto fisicamente, se doa tanto pra partida, que a gente vai encontrar o Fernando em vários momentos do jogo. Então, na criação, desde a saída de bola até momentos de mais perigo, momentos mais ofensivos, em zonas mais congestionadas do campo, ele tá ali pra gerar movimentação. Como é que se faz pra furar uma defesa? Cara, eu ainda não aprendi nem outra forma a não ser movimentar, tentar deslocar um jogador da área, induzir. Um lance muito significativo do Canezinho na temporada foi o gol contra o Metropolitano. Ah, Thiago, mas o que que teve o Canezinho no gol contra o Metropolitano? Se vocês pararem pra perceber, o Canezinho vem andando pra frente, sabe? E gera o espaço nas costas da zaga que o Thiago Eliano faz o lançamento o Kelvin chega e cruza pro Kaiser. Então, são esses pequenos detalhes que a gente entende como o cara é realmente diferenciado. E, pô, é isso, cara. O futebol é cada vez mais decidido nos detalhes. Então, se você tem alguém que domina os detalhes, eu acho que você tá na frente dos seus adversários. Então, o primeiro ponto é essa questão da criação em várias fases, né? Porque a gente não só começa a criar na intermediária adversária. O processo de criação começa lá de trás. Se a gente não tiver qualidade, se a gente não tiver fluidez, se a gente não tiver a capacidade de fazer uma boa saída de bola, irmão, não vai ter jeito. Beleza? Primeiro ponto. Agora, ponto de número 2. Ponto de número 2. A questão da marcação. O Canezinho ontem foi um cara que ganhou diversos duelos. Defendendo o Canezinho foi muito bem. Ganhou diversos duelos. Deu carrinho. Disputou no alto. Se antecipou. Sabe? Mas teve um lance que me chamou muito a atenção porque foi um lance decisivo pra partida. e eu acho que são esses lances que acabam sendo os mais importantes. Foi o lance do nosso primeiro gol. Você tinha o Cadu sendo esse ponta pela direita na segunda etapa desde a entrada do Vitinho. E o Canezinho, com essa movimentação tão intensa, com essa vontade de participar e essa capacidade de participar, vai pressionar o Romário. Se eu não me engano, é o Romário. O Romário erra o chutão, como vocês vão ver aí no print. Bola sobra pro Kelvin e acaba entrando o primeiro gol do Atlético. E é aquilo, né, cara? Se ele não tivesse pressionado ali, talvez o lateral do Coritiba tivesse um conforto melhor até pra fazer um bom lançamento pro ataque do Coxa, pro Léo Gamalho, pro Vagninho, que entrou muito bem no jogo. Então, acho que essa capacidade de pressionar, essa capacidade de ganhar duelos. O Atlético, em alguns momentos, tinha dois jogadores no meio campo, cara. Era Canezinho e Alvarado. E mesmo assim, conseguiu fazer frente em alguns aspectos por essa participação tão intensa do Fernando. Então, da mesma maneira que ele ajudou criando, ele ajuda também pressionando, ele ajuda sendo um jogador de recuperação de bola na frente. Tiveram alguns lances do Campeonato Brasileiro que o Canezinho recuperou bolas na frente, o que ajudou muito o Atlético a criar jogadas. O Atlético era um time reativo, então precisava aproveitar o erro do adversário. Se vocês não lembram, o gol contra São Paulo foi um gol muito significativo na minha memória porque o Canezinho rouba, a bola sobra para o Unicão que acelera para o Carlos Eduardo e o Kaiser faz o gol. Então, tem uma participação dos quatro jogadores de frente. Mas, o lance só começa pela roubada de bola do Canezinho. Eu acho que a gente precisa começar a valorizar esses pequenos lances como foi essa pressão que acabou saindo o gol do Vitinho, o primeiro gol do Vitinho, o primeiro gol do Atlético no jogo. Beleza? E o ponto de número um foi a capacidade que ele teve de chegar ao ataque. Primeiro de tudo, eu vou mostrar o print da bicicleta, acho que não tem nem o que falar, sabe? Porque foi um lance absurdo, tinha que ter entrado. Nesse momento aí que ele dá a bicicleta e já vira para ver se a bola entrou e nesse print aí parece que a bola tem total chance de entrar, o que dá para imaginar o que está passando na cabeça dele. Porque esse é um gol para ficar na história do clássico. Uma pena que não entrou, mas o mais importante desse lance, a finalização é belíssima, mas foi o seguinte, foi a movimentação. Carlos Eduardo recebe na entrelinha, em vez do Fernando Canezinho esperar o passe para ser uma opção de passe, ele inteligentemente atacaria. Ele saberia que a bola chegaria no Kelvin e precisaria de mais gente para fazer a número para disputar com a zaga do Coxa, sabe? E acaba que ele mesmo vai finalizar. Então foi um entendimento não só do que estava acontecendo na hora, mas o que poderia acontecer no ponto futuro. E teve outra chance muito boa também do Canezinho, que se a gente for olhar para o print e a bola poderia tranquilamente ter entrado, que foi a finalização dele na entrada da área, que foi perigosíssima, poderia ter entrado. O chute foi muito reto, se ele bota um pouquinho mais de curva, acho muito provável que o Wilson pegasse essa bola. Então, cara, grande atuação do Canezinho, acho que é uma atuação para se bancar no time titular, e no time titular quando tiver Nicão, quando tiver todo mundo, sabe? Acho que é um jogador que entrega muito para o Atlético, a gente precisa de bons operários. O Canezinho é um operário inteligente, um operário que sabe jogar futebol, entende do jogo, porque tem vários jogadores que tem uma qualidade imensa, mas não entendem do jogo. O Canezinho é aquele cara que deve gostar de ver futebol, sabe? Deve gostar de analisar, deve gostar de entender, e eu acho que a gente não pode abrir mão de um cara com essa importância. Eu acho que existem vários meios melhores que ele no futebol brasileiro, não bota ele num top 10, mas com a inteligência dele acho que existem poucos. Então eu queria trazer essa grande atuação, acho que merece o destaque. Parabéns, Canez. Tamo junto. Eu não.